A CIDADE NO BRASIL 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 SILDA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Santo, 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 eu quero te ver Santo, 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 só tudo é Santo, 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 eu quero te ver Santo, 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 eu quero te ver Eu quero te ver. Eu quero te ver, eu quero te ver. Eu quero te ver, sem poder. Aplausos